De volta com o nosso Você Bonita programasso hoje, cheio de informação, de conteúdo e nós vamos além, porque hoje, além da gastronomia, a gente vai conhecer um prato novo, que eu brinco que é viajar sem sair do lugar, né? Claudinha Abud, então, vem com essa delícia, bem-vinda! Obrigada! Tá lá já, ó, barrigão, falei pra ela que ela vai ter quase que, vai colar, né? Grudadinho no outro. Quando eles crescerem, o pessoal vai achar que é gêmeo. E assim que é bom, minha amiga, tá linda, barrigão, começando a um feliz ano novo, viu? Pra nós. Pra você e pra sua família. E conta um pouquinho, então, dessa opção. Claudinha sabe que eu adoro essa pegada bem asiática, assim, esse é o Biftai. Então, eu trouxe uma proposta aqui, porque a gente fica, às vezes, meio engessado. Eu vejo muito essas perguntas. Ai, mas eu não sei o que fazer, não tenho criatividade. E assim, esse nada mais é do que a tirinha que a gente usaria pra fazer um estrogonofe, um picadinho. Então, não é nada diferente do que você já faria no seu dia a dia em casa. A única coisa aqui é um molhinho novo e uma cara diferente pra ingredientes que a gente já trabalha em casa, já tem em casa. Pimentão, cebola, alho, não é nada absurdo. Entendi. E aí, outra coisa que é brincadeira é trazer um manjericão pra uma carne. Porque, geralmente, a gente junta o manjericão com pratos italianos, com massa, com uma mozzarella de búfala, um pesto. E a gente esquece que ele pode vir em outros lugares. Então, eu gosto muito que na culinária tailandesa tem muito esse frescor das ervas, com a pimenta, com a doçura. E aí, aqui, a gente tem uma proposta que a gente vai falar também, que vai ter um molho de ostro, um molho de peixe com carne. Então, isso é muito legal, porque, assim, a maioria dos pratos tailandeses, por mais que não vá peixe, eles trazem esse sabor. E não fica forte, não parece que você tá comendo peixe com carne, mas traz um sabor único, que é essa identidade da gastronomia Thai, que eu acho que é bacana testar e experimentar. É uma experiência, né? É uma experiência. Até no aroma, muda. É uma experiência. E é um custo baixo, né? Vou ligando. Eu acho que, assim, coisas que vocês vão falar assim, ah, mas eu vou comprar esse molho de ostra. Vai, vai comprar uma garrafa, ela custa em torno de 30 reais, ela é grande e você vai usar bastante, você vai deixar na geladeira. Então, esse molho de ostra a gente compra pronto. Compra pronto. Ele é como um molho de soja. Ele é seguro, claro, isso. Ele é... Ele é como um molho de soja. Tá. E aí, você vai comprar igual um molho de peixe, você vai comprar. Aqui, o que acontece? Eu tô colocando um pouquinho de amido, por quê? A gente precisa fazer aquela crostinha na carne, pra depois o molhinho grudar. Então, não vai ficar um molho perdido, vai ficar um molho... Entendi, grudado. Grudadinho na carne. Nossa, isso é uma técnica. Isso é uma técnica deles, inclusive. Então, a gente já fez até um franguinho oriental aqui, que também tinha essa mesma... Essa mesma pegada. E aí, ó, pronto. Aqui a gente já vai. Tá esquentando. Coloquei pra esquentar. Essa é depois? Essa é depois. Essa é só pra gente... Vou colocar um pouquinho de azeite. Lembrando que os ingredientes estão todos lá no ArrobaVocêBonitaTV, tá? De modo de preparo também. Mas nem pisca, acompanha tudo aqui, que isso aqui é um prato assim, ó... É muito legal, né? Muito. E cheio de nutrientes. Cheio. Né? Tem uma versão mais low carb, pra quem voltou aí querendo dar uma segurada. Exatamente. Aqui, será que esquentou? Ah, aqui não foi ainda, pra amamentar. Ah, então... É esse aqui. É que você prefere usar aqui na frente? Pode ser. Não, mas pode ser lá. Não, vai aqui atrás. Pronto, agora sim. Agora foi, Claudinha. Deixa eu esperar um pouquinho. Enquanto isso, eu vou dar aqui uma dica, gente. Quando vocês forem comprar o molho de soja de vocês, virem a embalagem e leiam. O ideal é que tenha, assim, três ingredientes. Soja, milho e sal. Começou com água, corante, açúcar. Descarta. Só tem esse no supermercado? Hoje a gente tem lojas online, quem mora em São Paulo tem a Liberdade, ou até outros supermercados que tem uma variedade maior. Não comprem aquele que não é a melhor opção se a gente tá pensando em fazer uma culinária mais saudável. Então, isso é bom da gente lembrar. Então, aqui vamos colocar a carne. Vai dar aquela selada. A seladinha. A mesma receita dá certo se a gente quiser trocar pelo frango? Dá. Super dá pra gente fazer com frango, com camarão, com cogumelos, fazer a versão vegetariana, dá também. Ai, que legal. Então, a gente pode fazer, é só ir adaptando. A única coisa que é importante é você saber o tempo de coxão de cada coisa. Aqui a carne, ela é mais rápida, o camarão mais rápido, o frango um pouquinho mais demorado e o cogumelo um pouquinho mais demorado. Mas é só isso, o resto... E qual cogumelo? Aí dá pra gente misturar. Dá pra misturar, dá pra fazer com shiitake, dá pra fazer... Que legal, hein? Um monte de opção. Ah, vou, Claudinha, muito bom. Ó. Vai rapidinho aqui. Como mudar o prato? Eu gostei da sua ideia. É, você falou, isso aqui a gente usaria no estrogonofe, no picadinho, a gente traz outro sabor. Exatamente. E o miolo de alcatra é uma ótima opção, em vez de usar o filé mignon, que é uma carne mais cara, a alcatra é uma carne mais acessível. E aí a gente tem que fazer o quê? Aquela mesma dica que eu sempre dou, não enche a panela com a carne, que se não solta água, a gente só quer selar ela. Então, a gente vai fazendo essa seladinha rápida. Então, vou lá enquanto você... Ó. Hum, vai vendo a selada, porque tem muito truque, muita dica. Nem pisquem, mandem mensagens no arroba vocêbonitatv, porque hoje tá todo especial. Falei pra vocês, aliás, a semana tá maravilhosa. Vocês não perdem por esperar. O cheirinho que tá aqui no estúdio já, ó. Gente, Claudinha cozinha que é um negócio. Eu falo pra ela. Aí, ela já cozinhava muito. Aí teve o primeiro filho. Aí quando ela tava grávida, nossa, maravilhoso. Aí nasceu o primeiro filho, começou a cozinhar mais. Agora grávida da segunda, agora ninguém segura, né amiga? Ninguém segura. Impressionante o que ela cozinha. Ó, tirei a carninha aqui. Tá. Vamos continuar pro próximo passo. Ok. Um tiquinho mais de azeite. Na mesma panela. Na mesma panela. É receita de uma panela só, gente. Que sensacional. Alho. Aí a gente vai entrar com o nosso pimentão vermelho, que pode ser verde, pode ser misturado. Essa técnica que você ensinou pra carne, do amido, pro estrogonofe também dá certo, né? Também dá certo. Também dá certo. Super dá. Que dá um sabor diferente, claro, né? O amido e dá uma... É que o molho abraça a carne. Abraça, fica cremoso. Olha aqui. É, ó. Tá vendo? Ela tem um creminho em volta dela. Sim, em volta. Olha que legal. Adorei. Aí aqui a gente vai só... Esse é o pimentão. O pimentão. Aí a gente vai entrar com a cebola. Esse é o clássico, né, Claudinha? Porque eles têm outros, às vezes até outros vegetais que vão nesses pratos. Tem, tem, tem. Tem, eles usam broto de feijão, usam cenoura, usam acelga, usam várias, vários legumes. Então você pode até brincar aqui, né? Se a gente pensar os pad thais da vida, até às vezes um próprio pad thai tem uma receita tradicional, tem legumes diferentes. Diferentes. E qual que é aquele que usa um pouquinho de amendoim? O pad thai vai. Também vai amendoim, né? Mas o fried rice também vai, que é aquele arroz frito com legumes também. Tem várias... E aquele molho com amendoim é um negócio espetacular. É muito bom. Tudo combina aqui, né? Tudo combina. Aí tem um frango também que eles fazem com... Então a gente vai aqui esperar dar uma murchadinha na... Delícias. Quer que eu olhe pra você alguma coisa? Você vai começar? Ah, vamos começar, mas tá tranquilo aqui. Eu trouxe uma quinoa só pra gente acompanhar... No lugar do arroz. No lugar do arroz. Que pode ser um arroz de couve-flor, entendeu? Pode ser outras opções. E que combina, né? Também pra... Exatamente. Só pra dar um... Um potinho ali, sabe? Pra gente conseguir comer com rachi e tal. E a quinoa como você fez? Hidratou? A quinoa. Muito importante. Boa, Carol. É... Deixar de molho, gente. O molho da quinoa, ele é muito importante. Quando você lava, sai uma espuma que parece detergente. Essa espuma são os fitatos, que não deixam a gente absorver os nutrientes dos grãos. E dão gases quando come grão. A pessoa, ah, como grão, me sinto mal. Exatamente são os fitatos. Se você deixar de molho, de um dia pro outro, e trocando água, você vai ver a espuma que sai. De fazer espuma. Parece que você jogou detergente na quinoa. Então, isso é super importante. Depois disso, cozinhar por 16 minutos. Eu usei aqui um caldo de legumes, mas... Ah, você conta o tempo? Não precisa colocar, observar a água, você vai dando uma secada. Eu observo a água, mas assim, se você me perguntar, é uma média de 16 minutos. Tá. Um salzinho, porque eu não pus sal no cozimento. Eu amo quinoa, meu Deus. E assim, aqui ela tá substituindo o arroz. Então, é só o básico do básico mesmo. Tempero básico. Alho, azeite e sal. Alho, azeite e sal. Aí aqui, se você quiser brincar, posso colocar uma salsinha, pode. Mas como ela vai ficar embaixo, já tem um monte de coisa no nosso... Ó, e vai soltando o gostinho também, né, da carne no... Vai soltando. Aqui a gente vai, então, voltar com a carne. Tá vendo que agora a cebola tá começando a ficar douradinha? Sim. Aqui não, a gente pode desligar. Tá. Vamos colocar. Olha isso! Chorar, né? Bom, e agora é a hora da alegria. Olha lá. Então, esse... É o de ostra. Tá. Tá vendo? Ele parece aquele molhinho tareiro japonês. Uhum. Quem não... Ah, foi esse aí. Molho de soja. Molho de soja. O molho de peixe. O açúcar de coco. Vai ter todos os sabores na boca. E agora, gente, essa parte é opcional. Molho de pimenta, tá? Eu vou dar uma caprichada, que eu sei que a Carol gosta. Adoro. Foi com vontade, hein, Carol? Agora, nossa, eu vim... Acho que só você e o marido que começam a cuidar de pimenta. E o filho, né? O João come muito pimenta. O João gosta de pimenta? A gente não acredita. A gente dá muito... A gastronomia infantil dele, que a gente fala o paladar infantil ali, é bem diferente. Agora, eu tô perguntando, quem não quiser usar o molhinho de ostra, se a gente pode trocar ou tirar, ou enfim. Ah, pode tirar. Ah, mas a gente perde, tá? E o molho de peixe que você falou não é um caldo. Não, é um molho de peixe. É um molho de peixe, que também a gente encontra no supermercado como molho de peixe. Aqui eu vou entrar com o manjericão fresco. Tá. Tá? Dei uma picada grosseiramente. Olha isso. E agora a gente já pode apagar. Ó. Só com o calorzinho aqui, ó. Que prato especial. E pra finalizar, a gente vai jogar umas folhinhas de coentro. Só pra trazer frescor. Não gosto de coentro? Vai, salsinha, gente. Não se preocupe. Eu sei que tem gente que não suporta de jeito nenhum. Então aí não precisa colocar mesmo. Mas quem gosta, traz aquele frescor gostoso. Então aqui, vamos. Então no fundo do bowl. A quinoa. A quinoa. E o caldo é aquilo que você falou. Ele fica bem grudadinho na carne. Fica. Não fica aquele caldo espalhado assim. Não. Fica bem grudadinho. E aí, ó. Isso é uma delícia isso. Oremos, minha amiga. Que delícia. Olha. Vamos jogar o... É desejo de grávida? Olha. Cai bem. Cai bem, né? Vamos falar que cai bem. Até com um pouquinho de pimenta. Porque ele mistura também um pouco do ácido, né? Que isso a gente sabe que faz, ó. Muito bom. É engraçado que carne vai bem. Às vezes peixe e frango nem tanto. Depende do dia. Tudo depende do dia. Tudo depende do dia. Mas você tá cozinhando. Tô. Em casa. Cozinhando, não paramos. Não, isso é bom. Porque tem muita grávida que não consegue comer a própria comida, né? Tem fase. Mas teve fase. No começo eu fico meio... Depois... Tá me enjoada. Agora já voltou. Já volta. Bom, a família agradece, né, gente? O que o dia é maravilhoso. Ninguém vai reclamar. Olha lá quanto tempero. E olha que dica bacana. Agora, a gente pega umas folhinhas de coentro e rasga assim com a mão mesmo, gente. É pra trazer um frescorzinho em cima. Não é pra ficar muito forte, porque coentro, ele tem um gosto bem característico. Então a gente não quer essa... Pra essas noites agora que estão frias, né? Cai super bem. Vai entender por quê, mas estão. Então a gente já... Um verão diferente. É. Tudo bem, né, gente? Vocês acham que fevereiro não vai ser calor? Olha, a grávida agradece. Não é? Não, eu também prefiro assim. Assim, óbvio, eu gosto de ver o céu azul. Ah, sim. Mas o calor também, muito forte do nosso verão, também não é tão agradável, né? Vamos limpar bonitinho, só pra deixar bonitinho mesmo. Parabéns, Claudinha. Muito legal nos ensinar aí, falar do prato, nos ensinar a técnica. Agora vocês já sabem como mudar aquela carninha aqui do estrogonofe. Olha só. Um prato diferente, tá lindo? Vem. Vamos comer, vamos ser felizes. Tem perguntinha, Glaucia? Ou era mais pra... Não é muito bem explicado. Agora, tem alguma história, assim, do prato e até uma questão deles aí, cultural? Não sei, essa história do prato eu não vou saber te responder. Eu fiquei pensando, sabe, porque eu até ia fazer uma pesquisa, porque é interessante, óbvio que a gente tá falando aí de uma questão cultural, que eles são extremamente ligados a essa parte saudável, né? Tudo sempre saudável, né? É muito saudável esse prato, gente. Se você for olhar a gastronomia toda, você fala, gente, é muito saudável, porque você vê, embora tenha muitos elementos e tal, e você pode usar a carne, o frango, o camarão, mas só tem, é uma forma de colocar os vegetais... Em todos os pratos. Em todos os pratos, é. Então, isso... Socorro. Flavinha, direto para o meu camarim. Quero que você seja sincera. Você sente gosto de peixe ou de ostra? Nada? Não. Ele não vem com o gosto do mar, ele vem com... É uma experiência. É uma experiência de sabor. Então, quem perguntou sobre o molho de ostra, vale a pena tentar. Testa e experimenta, gente. Não é um absurdo de caro para comprar. E aí, vocês vão gostar muito. Claudinha. E é uma experiência, um manjericão, num prato como esse. Você não diz que é o manjericão. O manjericão, porque ele vem com outro sabor. É o que eu falei, a gente liga tanto o manjericão à culinária italiana... E não sabe... Eles usam bastante, é que o manjericão deles é diferente. É um pouquinho diferente. Eles têm um outro tipo de manjericão. Olha que interessante. Que a folha é mais pontudinha. E mesmo na Itália, tem dois, três tipos de manjericão. O roxo, né? O pequeno, o grande, o roxo, o basilicão. Então, assim, é isso, gente. Se joguem, experimentem sabores na alquimia da cozinha. E o que eu acho legal é que depois que você experimenta a primeira vez esse sabor, você começa a ter ideias para usar as coisas de outra forma. Então, ai, se eu colocar isso numa outra receita, eu vou fazer um arroz de frutos do mar, eu vou colocar um pouquinho do molho de ostra. Então, assim, você vai criando depois que você conhece. Então, se permitam para poder conhecer tudo isso. E é seguro, gente. É industrializado, enfim. Se a gente fala de ostra... Não, não é ostra crua, não é nada disso. Não, nada disso. É aquele lá que está no supermercado, industrializado, belezinha, que depois você guarda na geladeira e continua o consumo, criando novos pratos. Até na quinoa deve ficar uma delícia. Não, fica maravilhoso. Olha, eu vou te falar. Muito obrigada, viu? Flavinha, vou te pedir, viu, Zé, para guardar meu pratinho, porque isso aqui está um escândalo. E você acompanha o trabalho dela nas redes sociais. Cozinha muito. Arroba da Clodi. Arroba da Clodi. Tudo junto ao trabalho da nossa querida chefe, Cláudia Budi. Um beijo. Feliz ano novo. Tudo bom. Para nós. Obrigada. Essa família é linda e por esse seu trabalho incrível. Eu vou tomar uma delícia. Obrigada. Olha. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL